Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Meus amores, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui uma dica maravilhosa como conservar o seu pimentão no congelador. Olha, meus amores, tá vendo? Estão aqui picados na vasilha limpa e seca. Aquele pimentão que já está ficando vermelho. Não precisa jogar fora, meus amores. Só é picar, congelar e ficar usando ao longo da semana. Olha, meus amores, uma dica simples, fácil e prática. Aqui já está tampado, higienizado a vasilha, seca. Já está no congelador. E aí, ao longo da semana, eu vou retirando aos poucos e usando. Congelo também aqui, meus amores, milho, ervilha. Tudo que for pra você ficar usando, meus amores, congela. Meus amores, espero que vocês estejam gostado. Se gostou, curta, comenta, compartilha. Vai estar me ajudando bastante. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Muito obrigada, meus amores.